De certa forma, o Vila Franquense arriscar um passo tão longo ia colocar-se numa posição realmente perigosa, se por acaso o passo não saía bem. Saí-te-o. Luís Silva. O passo de Luís Silva. Olha, atenção a Edson Farias. Já fugiu Edson Farias. Vai para o empate do Vila Franquense. Edson Farias está feita! Com menos um jogador, o Vila Franquense faz aquilo que não conseguiu fazer na primeira parte. Está tudo empatado em Rio Maior. A velocidade de Edson Farias a fazer a diferença. E o jogador do Vila Franquense a marcar pelo segundo jogo consecutivo. E o Luís Martins tinha razão. O Edson Farias a jogar ali no meio abriu bem. Sim, um jogador que tem velocidade, tem golo, rápido, muito inteligente a iludir a marcação dos dois centrais que agora também, fruto desta substituição que o Tondela fez, tirou um jogador ali do corredor central e, portanto, deu ali a oportunidade que, como nós lhe falávamos, podia existir num contra-ataque ou numa bola parada.